O Alho Esporte aí desta semana vai falar sobre uma modalidade que pode ser praticada por uma, duas, quatro ou oito pessoas. Tem como característica a velocidade, resistência, força nos braços. Ainda não sabe qual é? Preste atenção, pois a partir de agora saiba tudo sobre o remo. O José Roberto Rebola também é atleta de remo. Em uma competição, como é que funciona a prova de remo? É, nós temos vários tipos de competições, né? Tem a competição de 300 metros, tem a competição de 500 metros e tem uma competição que é de 3.500 metros. A de 3.500 metros desce o rio, né? Uma distância, chamada de 3.500 metros. Aí desce uma outra pessoa junto, que ela vem por fora do rio com o automóvel, né? Ela não fica dentro do barco e é soltado por um cronômetro a saída. A hora que o barco estiver chegando, então é feito, fecha-se o cronômetro, né? Que faz a medição e vê o tempo que foi feita a prova. As provas de remo, elas acontecem em rio, lago, mar, qual que é a superfície ideal? A superfície é água parada, ou é represa, ou na raia mesmo, que é própria para a competição, e é dividida em raias, né? Geralmente oito raias, de mil para estreante e dois mil para federado, né? Tá. Agora eu quero saber detalhes sobre a remada, porque eu acho que tem que fazer uma força no braço muito grande. Não, a remada não é tanta força, mas é o jeito de remar. É simples e tudo. Então, você faz o movimento para frente e põe o remo na proa. Depois você vem com o carrinho e puxa o remo aqui. Então, é a sequência. Não precisa muito ser rápido, mas é na precisão mesmo, né? É preciso ter uma resistência muito grande? Além do braço, exige outra parte do corpo? Movimento o corpo todo. Tem os tornozeiros, punho, tórax, todo o corpo é movimentado, porque é o terceiro esporte mais completo, né? Eu ganhei em 79, 80 e 81. E esse troféu agora fica comigo, definitivo. Fica lá junto com a minha coleção de troféu e o clube compra um outro troféu para colocar no lugar desse aqui, para continuar a prova. É uma prova de travessia de 3.500 metros. Travessia do Rio Atibaia, 1.500 metros. E para encerrar o Olho Esporte aí, vamos com uma história, um caos, o que o diretor do Regatas nos conta agora. Uma viagem remando Brasil, Paraguai e Argentina. Dia 11 de 5 de 1947, Laerte Boccato e Romeu Nussi partiram na frágica catraia que nós temos aqui ainda, como memória, o Laerte com destino a sete quedas. Após 24 horas, recebemos a notícia que ao se chocarem com as pedras do rio, barco, a dupla virou com muita dificuldade e desviraram a catraia e retomaram o curso da viagem. Após percorrerem 2.800 mil quilômetros, a bandeira do Vermelhinho foi hasteada no salto de sete quedas, fronteira Brasil-Paraguai. Legenda Adriana Zanotto